Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipinere, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 157 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Uma vez, um viajante que tinha estado muito tempo Entre as paisagens e entre os sons da vida asiática De cujo ouvido o lamento musical da voz Dos almuadens do balcão do minarete Durante a noite da cidade ou durante o alvoroço do dia Tinha quase apagado a lembrança dos sinos cristãos Passou do mar negro ao danúbio E não aportou em nenhum lugar até chegar à fronteira da Transilvânia Desembarcou numa vila isolada E ouviu os sinos tinir Com um som de estranha familiaridade E com um som muito bárbaro E viu um clérigo Com um crucifixo brilhando ao sol E alguns estandartes rudes E garotas de branco com velas E uma agradável multidão de meninos De rosto cristão Com ramos de espinheiro Ou de alguma outra árvore De flores brancas na mão E depois um sacerdote Com veste mais pobre E sob o palio mais humilde Carregando Jesus consigo Para abençoar as ruas da vila No dia de Corpus Christi E então surge uma luz Um sentimento Uma agitação E uma dor muito aguda E doce No coração do viajante Que produziram nele Uma conjectura Muito distante Da verdade real Mas ainda assim Uma conjectura Sobre o que Maria Sentira No Egito Assim foi a primeira vez Que ele viu As coisas sagradas No portão da cristandade Depois de escapar A influência Das estranhas fantasias Da lei Maometana Ele só viu O que tinha perdido Ela percebia O que estava perdendo Mas não só Seus sentimentos religiosos Foram feridos Pela adoração falsa E detestável Ao seu redor Na estada Dela no Egito De Maria no Egito Da família sagrada No Egito Ela planteava As almas destruídas As almas Que não conheciam Sabedoria Mas sábia E portanto Cuja ignorância Era ao menos inocente Mas matava O senso moral Viciando a consciência Falseando Seus julgamentos E corrompendo Sua integridade Era um sistema De feitiço Selvagem Que mantinha O antigo povo Como numa rede Emaranhando-o Em suas iniquidades De modo Que não pudessem Escapar Era uma Organização Nacional Vasta E completa Esse povo Descia Sob o impulso Silencioso Da corrente A escuridão Eterna De modo Tão irresistível Como o Da Tora Que desce O nilo Ó Que compreensão Gloriosa Cintilou Na face Sombria De muitos Deles Que doçura Oculta Que possibilidades De benevolência E de bondade Tremularam Na voz De muitos E ela O tempo Todo Segurando Jesus Nos braços A margem Do rio Ao salvador Do mundo O mais Apaixonado Amante Das almas Que secaria O inteiro Rio das almas Se elas Lhe Permitissem Porque ele Não lhes Pregou Imediatamente Ele Cuja mente Não conhecia Crescimento Além do conhecimento Adquirido Daquilo que já sabia Antes De outro modo Porque ele Não deixava Sua luz Brilhar Sobre eles Imediatamente Não havia Crueldade Na demora Algo desconcertante Não havia Essa é uma pergunta Não havia Crueldade Na demora Algo desconcertante Como a lentidão Da igreja Em converter Os pagãos E não eram Somente Todas as Almas Egípcias Que ficavam Em seu coração Como um pesadelo Mas também A glória De Deus Uma só Palavra de Jesus Repararia Tudo Mas esta Palavra Não foi Proferida Não era Difícil Para ela Suportá-lo Precisamente Porque Era uma Vontade Demasiadamente Estranha De Deus Ela havia Frequentemente Adorado Os quatro mil Dezembros Em que Jesus Não tinha Vindo Para não Compreender O mistério Das demoras De Deus Mas era Difícil Suportá-lo Por causa Do destino Daquela Terra Que fervilhava De almas De multidões Que a lama Do Nilo Alimentava E engordava Para um fim Tão Inseguro Esse faz Parte da dor Da segunda dor Da dor De Maria A respeito Das almas Dos pagãos Egípcios Que iam Se perder E Ela estava Segurando Em seu colo Exatamente O salvador Das almas E lamentando Por que ele não estava Fazendo nada Por essas almas Naquele momento Porque ele estava Calado Em silêncio E aqui O padre Faber Ele Ele descreve Tem um trecho Muito interessante Que se aplica Aos dias de hoje O que estava Em torno Da mentalidade Do povo egípcio Da sua prática diária Ele diz assim Era Um sistema De feitiço Selvagem Que mantinha O antigo povo Como numa rede Emaranhando Em suas iniquidades De modo que Não pudesse escapar Era uma Organização Nacional Vasta E Completa Esse povo Descia Sob o impulso Silencioso Da corrente A escuridão Eterna De modo Tão irresistível Como O da tora Que desce O nilo Porque ele fala do nilo Porque a família sagrada A sagrada família Estava Às margens Do nilo Em Heliópolis Mas veja que Essa descrição Do povo egípcio Ela é aplicável Ao mundo De hoje Ao mundo De hoje Então Nós estamos Sob a égide De um feitiço De um sistema De feitiço Selvagem Um sistema Uma organização Uma organização Nacional Vasta E complexa Aqui Nacional Pode ser mudada Para universal Vasta E complexa Esta organização Este sistema Então Fazia Na época E faz hoje O povo Descer Sob o impulso Silencioso Da corrente A escuridão Eterna De modo Tão irresistível Como o da tora Que desce O nilo Então Esse sistema De idolatria É um sistema É uma organização Sistema Organização Doutrina Esse Esse sistema Tem uma doutrina Que faz o povo Descer A escuridão Eterna Nessa descrição Que o padre Faber usa Aqui Para Nos explicar A dor De Maria É É o mesmo Que nós estamos Vivendo Hoje Né E Como lá Como naquela época Né A nossa senhora Se mostra Muito Preocupada Com esse sistema Que age Na cristandade Em plena luz Do dia Né O que Essa preocupação De Nossa senhora Pode ser vista Muito claramente Né Principalmente Nas aparições De La Salette Lourdes E Fátima Né É a mesma Preocupação De Nossa senhora Com o mundo Moderno Né Porque ela Tinha vivido Isso No mundo Antigo Essa dor De Maria No Egito Ela permanece No seu coração Imaculado Né Por causa Da situação Do mundo Hoje Né De um sistema De feitiço Um sistema De feitiço Selvagem Selvagem Que ele chama Aqui Né Um sistema De feitiço Selvagem Nós estamos Hoje Enfeitiçados Tá certo? Presos Numa rede Numa rede Como os peixes Como os peixes São presos Na rede Coisas grandes Parecem pequenas Quando estão Quando estão do lado De coisas Enormemente Maiores Assim É com muitos Elementos Das dores De Maria Coisas Que separadamente Produziram Um romance Sobre o infortúnio Da sorte Comum Dos homens Juntam-se Em número Quase Imperceptível Ao redor Daqueles Grandes Pesares De Nossa Santa Senhora Que penetram As nuvens E escapam Nosso olhar Contudo Não devem Ser esquecidos Deixemos-los Acumular-se Como se Acumularam No mistério Real Há muitos Sofrimentos No exílio Nos quais Não precisamos Nos demorar Aqui São sofrimentos Que deixam O coração Muito aflito E são Um fardo Que se torna Mais pesado À medida Que cada ano Que passa Acrescenta Seu peso Aos que já Passaram Ninguém Se acostuma Com o exílio Torna-se Cada dia Menos habitual O ferro Está sempre Na alma E está Sempre quente Sempre queimando Faz feridas Terríveis Que nunca se fecham E nunca Cicatrizarão É difícil Suportar a pobreza Em todos os lugares Mas é mais difícil Em terra estrangeira Onde não temos direitos Quase nem sequer O direito A compaixão A terra Suporta-nos Porque Porque pomos Os pés Sobre ela E a pisamos Mas isso É tudo Suporta-nos Como um camelo Que carrega Sua carga Porque é mais Transtornante Atirá-la fora Que carregá-la Somente Porque o solo É mais misericordioso Que os homens Uma terra estrangeira Não lança Impacientemente O forasteiro E o mendicante Para fora De seus campos De cereal Havia algo Também Inexpressavelmente Sombrio Na amabilidade Total De Maria Em meio Ao seu próprio Sexo Ela estava Muito mais Sozinha Entre as multidões De Heliópolis Que as penitentes Taís Ou Maria Do Egito Na reclusão Mais selvagem Na muda Tebaida E ela também Tão frágil Tão desamparada Tão desconhecida Uma mãe Tão jovem Uma flor Tão delicada Contra a qual O vento rude Mal poderia soprar É temível Pensá-lo Mas Deus Estava com ela Sim Mas olá Mas olhai-o Menos que Sua jovem mãe Mais desamparado Que ela O próprio Deus E quanto a José Sua mansidão Estava contra ele mesmo E tão velho Tão fraco Tão submisso Que proteção Que proteção Seria ele Contra a face Selvagem Dos egípcios O profeta Chorou Pelo vinhedo De Sião Porque suas Sébes Estavam derrubadas Mas esses Édens Estavam desprotegidos No Egito E quão Desprotegidos Devemos passar Todavia A coisas Maiores Parece Não ser Contrário Às percepções De Nossa Santa Senhora Supor Que nessa Dor O temor Que pertence A natureza Humana E que Nosso Senhor Mesmo sentiu Em sua Santíssima Alma Exerceu Um controle Sobre ela O temor Se não fosse Esse o caso Teríamos De expô-la Diante de nós Como uma criatura A parte Que por um lado Não pertence A família Angélica E por outro Não pertence A família Humana Mas como Uma glória De Deus Não apenas Singular Como ela Verdadeiramente É em seu Ofício E em sua Santidade Mas separada Da esfera Humana Teríamos De imaginar Que seus dons Fizeram Por ela O que A natureza Divina Não fez Por nosso Senhor Que a fizeram Cessar De ser Uma mulher Enquanto A natureza Divina O deixou Ser Homem Ela Não seria Então Um exemplo Para nós E a ideia De dor Seria nela Uma coisa Tão estranha E deslocada Que pareceria Ficcional E irreal Uma doutrina Meramente simbólica Ou uma Bela Alegoria Da encarnação Portanto Não pode De modo Algum Haver Dúvida De que O temor Foi Um dos Principais Sofrimentos Desta Fuga Para o Egito Dificilmente Existe Paixão Que exerça Controle Mais tirânico Sobre a alma Que o temor Ou Alguma impressão Mental Mais intimamente Ligada A aflição Física Vem Como um espírito De fora Arremessando-se Sobre nós De alguma Caverna Insuspeita Sem que saibamos De onde Nem como Não podemos Preparar-nos Preparar-nos Para a sua vinda Porque não sabemos Quando Esperá-lo Não podemos resisti-lo Quando vem Pois seu toque É Possessão E seu mero Advento Já é Vitória Cobre de sombra O céu Sem nuvens E congela Os raios solares Sopra sobre nós Como um vento Procurando Em todos os lugares E congelando Nossas faculdades Mais vitais O temor Chega quase A paralisar Os poderes De nossa ação De modo Que Parecemos Homens Capazes De ver E de ouvir Sem ser capazes De falar Ou de mover-nos Se o temor Não fosse Eminentemente Uma paixão Passageira Sempre fluindo Segundo a lei De sua própria Agitação Perderíamos Antes De tudo A liberdade De nossa vontade E depois A luz Da nossa razão Ou seja Perderíamos Os atributos Superiores Da alma Sua presença Na alma É acompanhada Hora de uma Inquietude Pior que o Sofrimento E cuja continuidade Nos parece Incompatível Com a vida Hora De uma Agudeza Da angústia Que está Sempre a ponto De tornar-se Literalmente Insuportável Não é aflição É tortura Com quanta Frequência Descobrimos Que a realidade De um mal É tão Insofrível Como a terrível Expectativa Que o procede Não 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 Então Aqui ele está descrevendo a sensação de terror, de medo, de antecipação de um perigo, né? É uma paixão, né? digamos, é um termo técnico da teologia. Medo é uma paixão. Nós temos experiência com isso, essa antecipação do perigo. O medo. Isso é uma característica natural de todo ser humano. E o que ele defende aqui é que Maria, como um ser humano, com a natureza humana que ela tinha, ela sentia esse medo. Porque se ela não sentisse, ela não teria participação com a natureza humana. Então ela sentia. Só um parênteses, esse efeito do medo sobre nós sempre foi usado para controle das pessoas. O medo é uma eficiente forma de controle dos homens. Sempre foi assim. e de uns há séculos para cá, ele se tornou uma forma usual de controle da sociedade, das sociedades, das comunidades. Um sistema de controle geral, governamental e supra-governamental. Nós vivemos hoje sobre a eige do controle através do medo. do medo. Do medo. Nós estamos, se estamos bem informados, sabendo o que está acontecendo no mundo, nós estamos sob a eige do medo. Temos medo de tudo. essa é a situação hoje da social, de um modo geral. Mas isso é uma característica pessoal da natureza humana, da pessoa. Ora, temos de imaginar a operação desta paixão, que é o medo, na sensibilidade indescritível da alma de Nossa Senhora e ao mesmo tempo em sua incomparável santidade. Então, ele explica como o medo nos atinge, a todos nós. E agora, ele vai raciocinar como isso poderia ter acontecido com Nossa Senhora, por causa de sua sensibilidade indescritível e por causa da sua incomparável santidade. A união com Deus permanece inquebrantável. A tranquilidade que vem desta união permanece imperturbável. O santuário é atacado, mas não é profanado. O temor reside nos arredores, mas o claustro não é violado. Ela sabia muito bem que o calvário havia de chegar e sabia quão longe estava. Portanto, não tinha dúvida de que sua criança não pereceria nas mãos de Herodes. Contudo, o temor sem obscurecer-lhe a visão mental poderia destruir-lhe o sentimento de segurança, pois quando temos medo, os pensamentos podem ser corretos e judiciosos em si mesmos, mas ficam sozinhos, são estéreis, não são conclusivos. não é exatamente isso que o livro da sabedoria sobre o medo a saber que, abre aspas, não é outra coisa que a perturbação da alma que se julga privada de todo e qualquer socorro. E quanto menos ela tem dentro de si esperança de auxílio, tanto maior lhe parece a causa desconhecida que a atormenta. Fecha aspas. Sabedoria 17, versículos 11 e 12. Ademais, é possível que nosso Senhor tenha velado seu coração, seu de nosso Senhor, para ela. realmente ele não havia de morrer, mas que outros abismos de miséria não estariam invisivelmente abrindo a boca a seus pés. Há muitas coisas próximas da morte que são piores que a morte. Os sofrimentos possíveis são inexauríveis, mesmo dentro dos limites da sorte humana. Ela poderia ser separada dele. Herodes poderia entregá-lo a outra pessoa para cuidar dele, sob sua vigilância. Que é a escuridão egípcia comparada a isto? O eclipse do calvário seria um conforto e um raiar do sol em face de separação tão penosa como esta. sua pré-ciência não cobria cada coisa de seu vasto campo de visão ou se cobria ela não poderia estar segura disto. Havia profundezas que tinha de explorar de surpresa como os três dias de perda que é outra dor, né? Será que ela não estava entrando em algumas dessas profundezas agora? Então, mesmo para Maria, algumas coisas eram inesperadas, algumas dessas profundezas eram inesperadas, inexploradas, né? Que extremidade de pânico uma santidade como a sua poderia sofrer? Começaria ela com a figura dos ladrões que a distância corriam no deserto? Quando o inquieto vento noturno soprava no cimo murmurante das palmeiras ou nos cachos suspensos da acássia, com os sussurros humanos indistintos, tinha ela medo? Porventura, os olhos escuros dos egípcios a atemorizavam quando fixavam seu olhar inquiridor sobre criança? O medo esporreava seus passos, enganava sua visão, brincava cruelmente com sua audição suspeitosa? Abraçava ela a cada instante seu bebê com uma firmeza mais trêmula e prometia-se a si mesmo que nunca se separaria dele sem antes entregar sua vida? Retiniam no ouvido de seu espírito informado as lamentações das mães de Belém? ocorria pelo vento em seu ouvido o som agudo e desolador dos pequeninos? Os santos inocentes, né? Vós o sabeis, mãe, não devemos ousar dizê-lo, mas quem duvidará que o medo lhe tenha infligido os sofrimentos mais terríveis, transformando o deserto e o Egito no longo em verdade foi a sombra de uma escuridão egípcia o que caiu sobre ela e com quanto não possamos aplicar-lhe a ela literalmente o que a escritura diz da escuridão egípcia há contudo nesta escuridão uma coisa que socorrerá nossa visão vaga e indefinida do que Nossa Senhora sofreu o único ponto de vista desejável irreverente abre aspas aqueles pois que numa noite verdadeiramente irresistível e saída do mais baixo e profundo dos infernos dormiam o mesmo sono umas vezes eram agitados pelo temor dos monstros outras desmaiavam pelo desfalecimento de seu espírito porque os sobressaltava repentino e não esperado temor depois disso se algum deles tinha caído ficava como preso num cárcere sem cadeias porque se o que era camponês ou pastor ou que se ocupava nos trabalhos do campo eram assim surpreendidos sofria uma necessidade inevitável porque todos estavam ligados pela mesma cadeia de trevas ou fosse o vento quanto sobrava ou o suave canto dos pássaros entre os espessos ramos do arvoredo ou a violência da água correndo com ímpeto ou o grande barulho que faziam as pedras quando se precipitavam ou a carreira de animais que retouçavam juntos sem eles os poderem ver ou a forte voz das feras quebramavam ou o eco que reboava na concavidade dos montes tudo os fazia desfalecer de temor entretanto todo o resto do mundo estava alumiado por uma luz clara e se ocupava em seus trabalhos sem obstáculo algum somente sobre eles pesava uma profunda noite uma imagem das trevas que eles estavam reservadas e eles eram para si mesmos mais insuportáveis do que as próprias trevas fecha aspas esse é um trecho do livro da sabedoria capítulo 17 versículos 13 a 20 então o padre Faber aplica esse trecho né aos temores de nossa santa senhora ele faz várias perguntas antes de aplicar esse trecho do livro das sabedorias que são perguntas naturais né que se pode fazer sem perder o respeito por nossa santa senhora né sobre qual que teria sido a reação dela né sobre esse medo né então nesse trecho ele faz várias perguntas muito interessantes ele fala assim que extremidade de pânico uma santidade como a sua poderia sofrer ele fala dos três dias de perda né que é outra dor né também começaria ela com a figura dos ladrões que a distância corriam no deserto isso era tudo a coisa que ela via lá né aonde ela tava né quando o inquieto vento noturno soprava do cimo murmurante das palmeiras ou nos cachos suspensos da cássia como sussurros humanos indistintos tinha ela medo ou seja os sons da noite né da noite do egito despertavam medo em nossa senhora os olhos escuros dos egípcios quando olhavam pro nosso senhor despertava medo e por aí vai né várias perguntas muito razoáveis de se fazer né como que era como que era a reação dela né e ele fala vós o sabeis mãe nós não temos condição de saber né não devemos ousar dizê-lo e aí ele compara essa situação com uma com uma com uma 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 a mesma situação no jardim das oliveiras né que jesus passou né aquela antecipação né dos sofrimentos da paixão né aquele medo né aquele pedido da sagrada humanidade nosso senhor para o pai para afastar dele aquele cálice né então tudo isso ele imagina em nossa senhora mas termina com esse trecho né é do livro da sabedoria que descreve aqueles né que são envolvidos pelo medo pelo medo né as reações e tudo mais né então eu termino aqui é a leitura de hoje na página 163 no último parágrafo da página é para a gente ter um pouco de tempo para comentar sobre essa essa leitura né quer dizer nessa leitura a gente tem dois aspectos do medo né desculpe da dor né que é a dor é pela idolatria dos egípcios pela pela percepção de nossa senhora do sistema de feitiço que os dominava feitiço selvagem né daquela organização completa é nacional vasta e completa diz ele aqui né e como que isso fazia o povo inteiro né o povo inteiro descer a a escuredão eterna né esse é um aspecto da dor e o outro aspecto é esse do medo né do medo que é muito difícil avaliar né é sua seu poder sobre nossa senhora e que ele com muito cuidado nos mostra várias facetas desse ataque do medo a nossa senhora né veja ela não tinha medo é da segurança pessoal dela é porque ela sabia quem estava do lado dela quem ela tinha responsabilidade de proteger né aquela criança que estava no polo dela né certo então agora eu queria se tiver ouvir comentários de você sobre sobre a leitura sim assim pela falta de meditação das doves de Maria talvez nós pudéssemos ser levados a pensar que Deus abriu todas as portas assim eu digo assim do mundo prático mesmo então assim porque eu fui pensando São José teve que arrumar uma casa para eles teve que o seu ofício né usar do seu ofício para manter a família sim eu não sei se teve que fazer comércio né fazer comércio com os egípcios ele tinha que vender as coisas né vender as coisas que ele produzia né portanto tinha que conviver a um certo nível sim inclusive a questão da língua né sim sim como que era essa questão de comunicação se comunicar isso com as outras pessoas sim então a gente é mais uma importância da gente estar meditando isso porque nunca me passou pela cabeça esse medo né também tem a questão tem essa questão das coisas práticas e tem a questão do medo e eu porque esse medo é porque eu também eu tenho a tendência a pensar que um sentimento para ele existir ele tem que ele exclui o outro então por exemplo a coragem exclui o medo não se eu for corajosa eu vou eu só aprendi isso foi graças a Santa Tereza que eu mudei esse pensamento porque eu ouvi ela falando que a coragem é fazer apesar do medo isso isso exatamente e a alegria exclui a tristeza não elas convivem juntas convivem convivem o pesar a alegria convive com o pesar com o pesar é então a gente pode estar alegre por algumas coisas né alegre no fundo é alegre no fundo e triste na superfície é isso mesmo é uma alegre por sabermos da graça de Deus apesar da nossa vida isso apesar do sofrimento apesar do sofrimento é é e a gente quer sempre se livrar né disso é exatamente quer dizer nós não compreendemos por falta de instrução mesmo que nós não recebemos né nós não recebemos esse tipo de instrução né que porque as palavras hoje é elas foram corrompidas né é é de forma a nos é a nos confundir mesmo né nós estamos sob a age da confusão então as palavras perdem os seus sentidos originais justamente para que a gente não tenha categorias mentais para pensar as coisas e então se se você considera né que o medo o sofrimento mental ou físico é é o contrário da alegria não é quando você está sob a ergue do medo ou dos sofrimentos você não consegue pensar porque não tem categoria mental porque você já excluiu a possibilidade de manter a alegria interna você exclui toda a a parte sobrenatural da sua vida você fica concentrada só no material né então excluir toda a parte sobrenatural da sua vida é os nossos inimigos conseguiram isso através de mudanças conceituais nos termos da nossa língua nos termos da nossa capacidade de comunicação é então e nessa reflexão que o padre feber faz ele ele coloca isso muito bem né em maria é há um um extremo de coisas uma imensidão de coisas que muitas delas nós não podemos entender mas muitas delas tem conexão com a nossa vida pessoal porque ela era um ser humano uma criatura como nós então é daí dessa natureza humana de maria é que o padre feber tenta então extrair todas as lições da vida dela e de suas dores para nós ou seja o padre feber ao longo do livro vai tentar iluminar a nossa vida com as dores de maria recolocando os termos nos seus devidos lugares explicitando o que o Chesterton chamava de paradoxos do cristianismo que os católicos hoje perderam essa sensibilidade para esse para essa vida católica que a vida católica está imersa no mundo mas o conteúdo o fundamento dela é sobrenatural o católico ele vive no mundo mas vive sob a proteção da graça de Deus ou tem que viver assim digamos assim ou é a própria doutrina católica que nos ensina isso nós estamos inseridos no mundo mas temos para ajudar a nossa natureza a graça de Deus então eu não canso de mencionar um documento antigo que é famosíssimo tanto do aspecto filosófico quanto da história da igreja um documento que é uma carta que alguém escreveu não se sabe quem escreveu essa carta a um tal Diognito chama carta a Diognito o autor da carta é desconhecido mas é um cristão que vivia na antiguidade e ele conta a esse amigo que se supõe pagão como é que era a vida dos cristãos para que esse amigo entendesse e nessa carta tem tem muita tem muita tem muito disso quer dizer como é que o cristão vivia ele usa o termo cristão quando ele não era equívoco né hoje a gente diria católico mas como esse ser esse ser estranho para o paganismo vivia no meio dos pagãos né então veja a sagrada família no Egito ela ela estava representando a igreja no meio dos pagãos o comportamento da igreja no meio dos pagãos né como é que ela estava isolada né os sofrimentos dela é no meio dos pagãos né e enfim é uma é um belo tema de meditação né é essa coisa do porque porque que é um belo tema de meditação porque isso não seria um belo tema de meditação na idade média porque na ilha de média os cristãos não viviam no meio de pagãos né mas nós hoje nós temos a maior necessidade dessa meditação né porque nós estamos vivendo no meio de pagãos né então e através dos das meditações sobre as dores de maria nós aprendemos muito sobre o nosso comportamento como deve ser o nosso comportamento né como que essa agitação do mundo não pode perturbar a nossa tranquilidade interior não é a nossa a nossa vida religiosa a nossa vida na graça não pode perturbar as nossas disciplinas as nossas orações as nossas assistências à missa a nossa aproximação do santíssimo sacramento não pode perturbar essa vida que é a vida da graça a vida sobrenatural né é porque se perturbar essa vida sobrenatural nós nos tornamos mundanos né simplesmente simplesmente assim né é interessante nessas nessas dores né de Nossa Senhora tudo é bom meditar o padre coloca né o Moizinho para o Santo Inácio ele ele coloca a pessoa na na cena e ali é um pulo para a pessoa transpor isso como você começou a colocar aí né a transposição para o para a nossa realidade social política né e aí a gente pode aprofundar isso nossa realidade familiar nossa realidade individual e aí chega no ponto né da pessoa se ver se perceber o que acontece muitas vezes é que as pessoas não se percebem não percebem não 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 vêem nada eu já estava comentando com a Ana Paula aqui que o que mais falta em todos os meios mas o nosso também que deveria ver isso é justamente ver como é que ele está interagindo na prática como é que ele está usando na prática esses conceitos cristãos né é a questão dos principalmente a questão do cumprimento dos deveres que até que a pessoa quando vai fazer um exame de consciência ali contra os mandamentos tá não chega a ser tão complicado porque aquilo que é mais aberrante pula mais fácil mas aí chegam as sutilezas que elas acontecem justamente no nas interações com as pessoas né nos cumprimentos desses deveres é que as pessoas inclusive não conhecem não sabem de repente sei lá eu sou um bom filho é você ajuda em casa sua mãe seu pai não e para o serviço deles você ajuda a dar uma assistência para eles quando qualquer alguém doente em casa isso é coisa né do médico vai delegando as tarefas e não assume nada resumindo né e essa questão né do como dessas segunda dor aí a gente vê nossa senhora né a fuga do Egito pro Egito da Sagrada Família e aí o senhor começou a mostrar colocar aí no contexto né social e político aí a gente vai vendo que muitas vezes a gente está no Egito mas como o senhor disse né a santidade e a sensibilidade de nossa senhora fazia que ela visse aquilo né e se sentisse condoída pela sorte dos pagãos e aí a gente começa a se ver também se a gente não se percebe no Egito e não se sente condoído também pela sorte dos pagãos ou pior ainda né não percebe que a gente muitas vezes ali nós somos os egípcios desse paganismo ali e o que nós precisamos né ao invés de olhar com estranheza pro menino como teve na leitura ali nós devíamos olhar com outros olhos né olhos de acolhimento de maravilhamento né e de amor e de com os reis magos né de adoração e a gente não faz isso a gente muitas vezes está numa terra estrangeira que deveria ser estrangeira pro cristão né de noção das coisas e está tão bem adaptado né nossa vida está tão bem adaptada por essa vida no exílio né quem já foi estrangeiro em algum lugar nasceu em outra terra teve que se adaptar e vê que tem coisas a gente percebe que tem há coisas que a gente nunca as quais a gente nunca vai se adaptar porque elas batem de frente com valores da gente é outras que a gente vai tolerar aceitar com aquela coisa né tolerar o mal que dá pra mudar né então e outras são coisas boas inclusive que a gente pode assimilar e usar em nosso favor é é verdade e é tudo isso aí pra quem já rodopiou pra um monte de cidades até países diferentes já sente isso também e enfim é é o jeito o que é assim eu sempre falo pro pessoal assim se você não parar e pensar se colocar nessa meditação e não se localizar ali em algum algum ponto você não consegue ver onde é que está certo onde é que está errado e o que você tem que fazer pra corrigir essa rota é o que é principalmente a proposta da quaresma mas enfim é só isso muito obrigado agora é com o senhor as suas colocações o Márcio é é você falou da quaresma né é justamente por isso que eu chamo essas leituras de leituras quaresmais né tem tudo a ver com a com a com a quaresma tem tudo a ver com a conversão nossa né porque a quaresma é a época do ano que a igreja separa né para pregar a conversão nossa dos católicos não são dos pagãos não não é a conversão dos pagãos é a conversão dos católicos né todo ano nós passamos por essa por esse chamado né da igreja né mas o que você falou aí é muito importante de tudo que você falou o que mais me me tocou aqui é o seguinte é a visão da realidade então você diz né as pessoas estão envoltas nesse mundo e elas percebem percebem que o mundo está meio confuso percebem defeitos em outras pessoas são capazes de apontar várias faltas individuais e sociais mas não conseguem olhar para si mesmos né não conseguem ver o quanto o mal que ela que a pessoa vê no mundo nas outras pessoas já está incrustada nela mesmo o quanto de crítica que nós fazemos a todas as ideologias a todos os sistemas de dominação a todas as doutrinas tirânicas nós não percebemos nós não percebemos que isso está dentro de nós mesmos né todo esse jeito do mundo de proceder já está dentro de nós né isso é uma visão da realidade para o qual nós estamos cegos da realidade mesma da realidade da nossa vida né por isso que aquela aquele encontro com Jesus com aquele cego né que ele pergunta o que ele quer dele veja nosso senhor está fazendo milagres aos borbotões não é e ele chega perto do cego ele sabe que o cara é cego né e ele chega perto do cego e pergunta o que você quer o que você quer de mim né é e o cego simplesmente fala ut videm domine que eu veja né é essa é uma é uma passagem que se aplica não aos nossos sentidos físicos né mas aos nossos sentidos internos nós estamos cegos né nós temos que pedir a Deus que nós vejamos né que eu veja senhor que eu veja senhor porque é de todas essas mazelas do mundo nós temos uma contribuição pequena ou grande dependendo da nossa da nossa ação no mundo enquanto nós não vermos isso o nosso destino pessoal está comprometido né porque a visão de que todo esse lixo cultural ideológico espiritual do mundo está dentro de nós enquanto a gente não vê isso nós estamos desprotegidos nós não vamos conseguir curar esse mal dentro de nós mesmos né causa um certo espanto quando eu falo que nós somos em variados graus né modernistas comunistas protestantes tirânicos dentro dentro de nós mesmos todas essas mazelas que nós conseguimos perceber muito bem nos outros elas estão convivendo tranquilamente em nós nós às vezes não temos coragem de atacar essas coisas dentro de nós não temos elementos não temos coragem não temos consciência disso né se fala outra coisa que você fala deveres de estado né hoje essa noção de dever de estado ela desapareceu da igreja praticamente né é a vida religiosa ela se converteu no digamos assim nos melhores católicos né nós conseguimos identificar a vida religiosa nas orações nas devoções nos nas adorações do santíssimo mas nós não identificamos vida religiosa nos nossos afazeres domésticos na nossa paciência com as pessoas na nossa no nosso cuidado com os com os pais com os filhos com as esposas com os esposos isso pra nós não é vida religiosa isso é só um estorvo da nossa vida espiritual é assim que a gente é encara isso tá tão errado mas tão errado é nós estamos tão errados em pensar assim né porque a igreja nos ensina que os deveres nossos de estado eles são mais importantes que a oração então se a gente não não levar porque levar uma vida religiosa é elevar as nossas disciplinas de oração e os nossos deveres de estado integralmente até o fim e dever de estado é uma coisa também que normalmente a gente quem tem essa noção é uma noção muito muito limitada de dever de estado assim dever de estado é digamos uma família a esposa o marido os filhos a casa o lar então dever de estado para esse casal se resume naquele núcleo familiar eles não veem que existem outros deveres de estado fora desse círculo mínimo que é a paciência com as pessoas que estão fora desse núcleo familiar a necessidade de ajudar as outras pessoas que estão fora desse núcleo familiar a necessidade às vezes de sacrificar um pouco o núcleo familiar para dar suporte à mãe ao pai a um desvalido na família não isso não é meu dever de estado meu dever de estado é aqui dentro da minha casa não é dever de estado é uma coisa ampla na igreja dever de estado é aquele negócio do do samaritano que você encontra o samaritano no meio da da estrada separa para ajudar isso está constituído no seu dever de estado porque Deus age na nossa vida através das causas segundas quando aparece alguma coisa na nossa frente que a gente pode fazer alguma coisa isso transforma em dever de estado independente de quantos filhos você tem como é que sua esposa está enfim então essa restrição do dever de estado também para os católicos que conhecem o termo é também muito preocupante as pessoas reduzem muito os deveres de estado e portanto focalizam naquilo e desprezam todo o resto todo o resto que Deus coloca na frente dele para fazer dever de estado é aquilo que Deus coloca na nossa frente para fazer pode não ter nada a ver com a família a família nuclear pai, mãe e filhos pode estar longe disso mas é também dever de estado porque Deus está colocando ali naquela hora para você o estado seu naquela hora Deus está colocando aquilo para você fazer então são essas duas observações que eu faço da sua intervenção brilhante aí Márcio espero que eu tenha enfim foi as colocações do senhor para o senhor para o senhor para o brilhante mas assim o bom samaritano e a carta de orgnita que o digam cruzou uma pessoa desvalida na frente dele ainda que fosse o outro lá pertencente a um grupo até hostil ele cumpriu o dever de estado dele foi louvado por Jesus e a carta de o guineto que eu saiba ela diz como se amam os cristãos como se ajudam ninguém estava falando como são modestinhos os cristãos como usam um véuzinho na cabeça e rezam com a cabecinha torcida como eles vão de terno à missa como eles rezam o Ângel na hora certinha não ele estava falando como eles se amam como eles se ajudam como eles têm um senso de corpo aquela coisa que se enxerga até no âmbito militar aquele senso de espírito de corpo o cristão que ele não tem o espírito de corpo que ele não se vê como parte de um todo que ele não vê que o outro faz parte também do mesmo todo que ele ele não é um cristão aí começa a ficar com aquela aquela coisa meio liberal do tipo olha só minha vida importa a vida do outro não me diz respeito isso não tem que cuidar de nada aquela coisinha de privacidade aquela coisinha bestinha de burguesinho liberal sei lá do século XIX lá sei lá onde na Europa que isso é uma coisa que me incomoda profunda a mim isso é puro burguesismo né exatamente eu não faço parte disso é puro burguesismo veja bem se você considera que só a sua família importa a família nuclear você limita demais quer dizer a sua família é muito maior do que a família nuclear exato muito maior ela inclui primeiramente os seus irmãos católicos mas inclui também a salvação das almas dos outros irmãos dos outros irmãos na carta de Ogneto ele diz né do tratamento que os cristãos davam na época aos não cristãos eles nunca pela carta os cristãos da época nunca quiseram se vestir diferente para se diferenciar dos outros pelas coisas externas hoje é claro que a gente tem que vestir diferente porque o mundo ficou pelado né mas enfim mas sabe que mas numa sociedade digamos regular nós não precisamos ficar né vestindo terno terno é coisa de maçom né e protestante terno é coisa de maçom e protestante mas enfim eu não tenho dúvida disso inclusive né porque a própria estética do terno é uma estética protestante né porque se você compara as vestimentas medievais com terno você vê a diferença as cores da idade média os vestidos coloridos os chapéus coloridos enfim é uma coisa impressionante né mas assim é nós não não precisamos ou nós não devemos nos distinguir pelas coisas externas é por causa da da caritas né que você falou bem caritas é a caridade que nos nos distingue né e caridade porque caridade é um conceito que amplia muito os deveres de estado amplia muito os deveres de estado é uma coisa é uma coisa os os as exigências da caridade nos levam muito longe muito longe do do nosso núcleo familiar né daquela é porque nós estamos preocupados com a salvação das almas que é a mesma preocupação do nosso senhor quando a gente fica preocupado com a salvação das almas é uma forma de união do nosso coração com o coração do nosso senhor porque é a mesma preocupação que ele tem tá certo com a salvação das almas e o maculado coração de maria também então é toda essa ideologia burguesinha é nos afasta infinitamente do do que é ser católico do que é ser católico né é enfim é uma é uma um aprendizado que infelizmente a gente não tem mais na igreja né é porque veja bem ao longo da história nos últimos 500 anos tá vamos dizer os últimos 450 anos né vamos excluir os últimos 50 60 anos a igreja sempre teve como meta a conversão dos pagãos e dos hereges tá certo nós nunca é nos nós nunca nos deixamos levar por um pensamento de que ah azar dos hereges vamos aqui na nossa salvação o resto é não essa nunca foi a posição da igreja nós sempre tentamos converter a igreja sempre tentou converter os hereges e nos últimos 500 anos 450 nós nunca desistimos de converter os protestantes os anglicanos nunca nunca deixamos de discutir com eles de argumentar com eles de tentar trazê-los pra única igreja que salva no fundo é é o que nosso senhor quer de nós né cada um na sua proporção de capacidade de possibilidade não é que todo mundo deva começar agora a discutir com protestantes não estou falando isso estou falando que a igreja como um todo ela nunca desistiu da dessa conversão né todas as missões missões da igreja as grandes missões da igreja foram exatamente pra isso São Francisco Xavier foi lá pra onde ele foi não foi pra outra coisa a não ser ganhar almas pra nosso senhor as grandes missões os jesuítas não vieram pro Brasil se não pra ganhar almas pra nosso senhor graças a Deus eles vieram né e assim foi na América do Norte no Canadá em todos os lugares na África em todos os lugares então nossos deveres de Estado são amplos amplos segundo a nossa condição real de vida uns podem fazer mais outros podem fazer menos claro mas nós temos que fazer né nós temos que fazer nossa parte então alguma outra observação comentário então nós estamos aqui na página cento e sessenta e três e se Deus quiser amanhã retornaremos a nossa leitura Deus espague a paciência a presença os comentários os comentários as observações e fiquem todos com Deus tenham um santo dia em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Felipe Neri rogai por nós Santa Perpétua e Santa Felicidade rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém